Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos dias Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo É melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal tá fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo do tempo o cheiro da nova estação Eu sinto tudo na vida viva do meu coração Já passei o meu corpo na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo O que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos Ainda são os mesmos E as aparências Não me enganam não Você diz que depois deles Não apareceu a ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então Que eu tô inventando Mas é você Que ama o passado e que não vê É você Que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando meu metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, 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 tudo Tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivermos Como os vossos Pau 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 Amém